Qual o maior presente que um pai pode dar a um filho? A resposta é tempo. Não são brinquedos, roupas ou comida. O que marca a vida de uma criança são momentos vividos. A presença é o melhor presente. Por isso o interessante pensamento declara, o melhor sinônimo para amar é tempo. Interessante é que esta perspectiva está presente no livro de Provérbios. No capítulo 4 encontramos a descrição do rei Salomão recordando um momento marcante em seu relacionamento com seu pai Davi. Ouça. Quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenho teu coração as minhas palavras, guardo os meus mandamentos e vive. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Interessante que Salomão foi filho de um grande rei. No palácio ele estava cercado de todo tipo de riqueza. Seguramente tinha a melhor comida, seus brinquedos eram os mais caros. A riqueza de seu pai não deixava faltar nada para ele. Porém, quando adulto, o que ficou gravado em sua mente não foram as coisas que seu pai lhe deu, mas o tempo que seu pai passou conversando e o aconselhando. E é importante destacar que seu pai, o rei Davi, apesar de tantos compromissos, sempre separava um tempo para estar com ele. Lhe dava atenção, lhe dedicava tempo exclusivo, demonstrava-lhe preocupação. Este tempo investido com seu filho foi tão impactante que mesmo no final de sua vida, Salomão recordava do impacto que aquelas horas tiveram sobre sua vida. Então, diante desta cena, fica um conselho bíblico para todos os pais hoje. Dêem menos coisas, doe mais de si. Pois um dia quando você partir, eles sentirão falta de você e não das coisas que receberam. Neste sentido, reflito no poema a seguir de Autoria Desconhecida. Os filhos são como pipas. Você os ensinará a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinará a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinará a viver, mas não viverão tua vida. Porém, em cada voo, em cada sonho, em cada período de suas vidas, permanecerá para sempre os rastros dos teus ensinamentos. Que estão juntos? Não sei. Ou que estão juntos? Digamos juntos.